No último dia 21 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Criatividade. Durante a pandemia tivemos que nos reinventar e usar a criatividade até em atividades simples, algo que tem sido importante. Na cultura ela é fundamental para a criação de obras artísticas em diferentes linguagens. Esse período no qual estamos vivendo inspirou muitos artistas na produção de novos produtos culturais. Veja na reportagem. Criatividade. Habilidade inerente ao ser humano para criar, inventar ou inovar. Seja no campo artístico, científico ou em qualquer outra área. Há quem diga que existem pessoas mais criativas que outras, mas na verdade a criatividade é algo que pode ser desenvolvido. A criatividade pode ser estimulada, eu acredito que cada um tem o seu potencial, uns mais, outros menos, mas ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser estimulada e o ambiente é que vai fazer a diferença. Para que se possa criar é preciso ter referências. As experiências pessoais de cada indivíduo podem servir de matéria-prima no processo criativo. A criatividade, ela é o desabrochar também do seu repertório de vivências, de experiências, o que você acumula ao longo da sua vida. Então, o que você sentiu, o que você vivenciou, o que você experimentou, as pessoas com quem você conversa, as histórias que você ouve. O período de isolamento social recomendado durante a pandemia fez com que as atividades de diferentes setores da sociedade tivessem que se reinventar. Para que isso acontecesse, foi preciso que a criatividade desse vez às incertezas trazidas pela Covid-19. E nessa época de pandemia, onde se ficou evidente o que você precisa se ressignificar e se readaptar, inclusive fazendo-se ser muito criativo. Então, atividades que eram inteiramente presenciais, elas precisaram se transformar no online. Nesse processo de atividades online, os artistas também encontraram na internet uma forma de divulgar sua produção. Isolados em casa por mais tempo, esse foi um período em que a criatividade foi estimulada e colocada em prática. Eric Breno é ator e bailarino há mais de 20 anos. Longe dos palcos e das salas de ensaios, ele dedicou parte do seu tempo durante a pandemia na criação de alguns vídeos performances. Seu processo criativo envolve algumas questões. Geralmente, no meu processo de criação, eu parto muito dos conflitos como indivíduo, situações que me provocam e ficam guardadas na minha mente. E, geralmente, esses conflitos muito internalizados são intuitivamente expressados. E aí eu crio de forma mais poética possível. São em locais internos que acontecem a maioria das gravações. Os espaços são experimentados e levados em consideração para que se tornem cenários ou elementos cênicos para as performances. Experimento de espaços, lugares que eu acho que podem me afetar, lugares de dentro de casa. Geralmente, nessa pandemia, são os territórios mais fechados. Geralmente, quando tem um quintal, também um compartimento de um ambiente. Então, isso me leva a interagir com esse espaço. Dessa criação, eu vou fazendo colagens, através da edição do vídeo, vou fazendo a minha composição. E, inconscientemente, chegar a um tema que, na verdade, eu queria falar. E, através da linguagem do vídeo, da composição, da obra, ela externa o tema que eu queria. E, no final, é que eu crio o tema. Geralmente, esse é o meu método. Depois de gravados, os vídeos são postados no YouTube. Alguns deles são submetidos a editais de cultura, o que tem suprido a ausência de cachê nesse período em que as atividades culturais estão suspensas. Com os vídeos produzidos, tem um vídeo também que eu fiz, junto com o Edgar Palmeira, que fez a edição de um vídeo que eu gravei, ele editou, que se chama Trajes de Contas. A gente tenta vários editais que vão saindo. Editais para quem está produzindo em casa, por causa da pandemia. Então, a gente tentou alguns editais, consegui alguns. O mais recente foi o da Lei Aldeblanc. Uma forma também de ganhar dinheiro, porque, claro, eu sobrevivo da dança. Então, dançar, fazer formatos de vídeo, vídeo-dança, vídeo-performance, foi o nosso ganha-pano. O Cuscuz, o Cuscuz, essa massa amarela, suculenta, farofrita, o Cuscuz. Suelen Maria é atriz e idealizadora do projeto Pano de Cuscuz. Ela trabalha com teatro, contação de histórias e palhaçaria. É em casa que ela tem trabalhado nos últimos meses. Suelen concilia o trabalho nas artes cênicas com a maternidade, um dos desafios enfrentados por ela no momento da criação. Às vezes, no processo de criação, a gente precisa de dedicação, foco, silêncio. E, às vezes, a criança não consegue acompanhar isso. Então, saber fazer a junção disso com a junção do processo de criação. Trazer os dois para um só núcleo, isso é muito desafiador. A segunda coisa é não estar em uma sala de ensaio. Eu não estou em uma sala de ensaio, eu estou em uma sala de estar da casa da minha mãe. Então, não dá para necessariamente estar treinando, estar criando, do jeito que a gente imagina. Então, tem que imaginar de outra forma. E também, a gente não está num palco de teatro. Num palco onde tem cocia, onde tem tudo isolado. Para que as produções pudessem ser divulgadas na internet, foi preciso que a atriz aprendesse a dominar recursos tecnológicos da comunicação. Saber uma câmera melhor para falar, luzes melhores, né? A forma que a luz entra, a forma que a luz vai bater no seu rosto. Enfim, tudo isso eu tive que aprender também nesse processo, né? Em mais ou menos um ano de pandemia, eu tive que aprender do zero, que eu não sabia, né? Eu era, acho que como qualquer outro, de teatro. Não sabíamos sobre isso e tivemos que correr atrás para aprender, né? O processo criativo de Suelen vai desde a história contada por ela em uma cena ou esquete até a escolha do cenário para as gravações ou lives. Por exemplo, o Jardim da Minha Mãe é um lugar bem legal, bem bonito. E é um local que eu faço contação de histórias lá, por exemplo. Aqui é um lugar que eu acho legal de conversar, de falar, porque dá a ideia de humanização, de que eu estou junto com vocês. E trazer a minha filha também para dentro desse processo, né? A criatividade tem sido a grande parceira dos artistas nesses tempos difíceis de pandemia. A arte, além de um trabalho, tem estimulado para que eles se mantenham vivos. E sua produção deve ser reconhecida e prestigiada. Apesar de acharem que a gente, nessa pandemia, teve tempo livre, não teve tempo livre, porque precisávamos nos sustentar, comer, pagar aluguel, pagar a leitada da criança, né? Então não houve tempo livre. Houve muita ralação, muito trabalho mesmo, duro, para ter o mínimo, o mínimo, o mínimo mesmo. A dança é essencial para o meu cotidiano. É uma questão de saúde, de saúde mental. Para mim é uma questão de sobrevivência, né? De me relacionar comigo também, de forma de fazer o exercício de trabalho físico, também que eu gosto muito de realizar atividade física. Então, para mim, a dança é essencial. E aí E aí E aí E aí Obrigado.